Oi pessoal, tudo bem com vocês? Depois de algumas semanas bem desanimada com a faculdade, estou aqui fazendo um vlog, um estúdio vlog, o primeiro estúdio vlog desse ano. Bom, a gente não pode desanimar em meio aos caos, aos problemas que a faculdade nos causam. Faculdade particular é uma faculdade bem complicada de você não ter problemas desse tipo, como que eu estou tendo. Enfim, o importante agora é eu focar na prova que eu tenho para fazer, que vai ser uma prova de uma matéria online, mas a prova presencial. Então, eu não tenho que estudar tudo, absolutamente tudo, sozinha, né? E não tenho ninguém para tirar dúvida rápida, como em sala de aula. E é isso. Bom, eu já fiz algumas coisas, muitas coisas, na verdade, e agora eu tenho que fazer esses três aqui, né? E eu estou fazendo algumas atividades aqui. Eu abro a atividade no computador, mas eu escrevo ela no caderno. Porque, digamos que assim, eu consigo gravar melhor o que eu estudei, né? E eu sempre gosto de fazer as atividades, porque é através delas que eu consigo mentalizar e entender se eu estou sabendo fazer ou não, e o que eu preciso estudar de verdade e dar mais ênfase. Gente, uma coisa muito bacana que eu faço é a psicologia das cores sobre o assunto que eu estou estudando. Eu mudo sempre as cores quando eu mudo o assunto. Por exemplo, eu estava usando a cor rosa, agora eu estou usando a cor verde, porque eu mudei o assunto. Gente, eu estava usando a cor rosa para esse assunto aqui, ó. Abordagem da fisioterapia esportiva. Ah, e agora eu passei para a cor verde, que é esse assunto. E até o lápis de escrever eu mudo, eu uso todos no tom do verde, tudo no tom do verde para não confundir. Eu descobri que assim eu consigo prestar mais atenção e na hora que eu vou praticar sem poder olhar o exercício, que é na hora da prova, eu consigo lembrar pela cor. Eu consigo lembrar exatamente o que está escrito pela cor. Pessoal, eu encerrei com mais um exercício e essa aqui foi a parte que eu fiz. Não é muita coisa, mas eu decidi parar porque eu estou com muita dor aqui no ombro, nessa parte aqui do ombro. E já são 3h20 da tarde de domingo e eu vou parar para fazer a minha unha, que já tem duas semanas, gente. E mesmo assim, até que não está muito ruim, essa é a mão aqui do pior. Aqui dá para vocês ver. Está na hora de fazer de novo, né? Tem duas semanas que eu não faço a unha, gente. Então eu vou parar agora para eu poder fazer a minha unha e talvez a minha sobrancelha, que olha isso, que misericórdia, né? Começar a semana linda, o cabelo está lavado, então a gente tem que fazer a sobrancelha e a unha, né, gente? Começar a semana apresentável. Gente, eu estou fazendo uma mistura de esmalte, que é esse aqui com esse aqui. Vamos ver que cor que vai dar. Gente, olha como ficou a minha unha e tem gente que está reclamando que eu gasto muito esmalte. É verdade ou mentira? É verdade. Deve ser mentiroso? De 15 dias eu comprei esmalte. Mentiroso! Verdade. Gente, que estresse! Eu fiz a unha e fiz um bolinho de chuva. E aí a unha já era para ter secado, já tinha muito tempo que eu tinha feito. E vou mostrar para vocês o que aconteceu. Gente, olha isso. Olha essa unha. Tem lógica isso. Estragou todas. 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 Olha isso. Olha isso aqui. Manhã é segunda-feira. Olha a situação disso. Não deu tempo de fazer a sobrancelha, porque eu fiquei muito tempo fazendo a unha e não deu certo. Eu não sei se é de rir ou se é de chorar. E eu vou finalizando o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixe seu like, porque... A paciência aqui está zero. Mas foi tudo feito com carinho. E eu mostrei literalmente a realidade do meu domingo de estudo. Descanso. Mas que no fim, fiquei aqui estressada. Foi só um. Enfim, deixe aí o seu like. Muito obrigada por ter chegado até aqui. Tchau.